O galo que nunca cantou esse buzina, a assombração, ele não canta, ele só faz agora o galizé que tá solto aí, que escapou, que o galizé que deu o cachorro matar, aí veio comer junto com buzina, vou pegar o galizé agora, tentar pegar o galizé, mas ele tá cismado aí, tá cismado, ele tá cismado que eu vou pegar ele, deixa ele amassar mais, aí ó, ele tomou o lugar já do buzina, o buzina tá todo, olha como a buzina come, aí come saco aí no pescoço, esse buzina que sobrou de 10, que a mãe, a cachorra matou, aí ficou só a buzina e os fiote, mas os outros não aguentou de frio, porque aquele dia deu um frio danado aqui, aí foi morrendo, morrendo, aí ficou três, aí eu dei pra minha nora os outros, e essa aí ela achou que tava muito magra, buzina, aí não quis matar, agora ele, é onde ele me vê, ele quer comer fora, ele não quer comer junto com os outros, agora esse aqui tá, ó, como que ele, ele, ele tá sabendo que eu vou pegar ele, beleza aí as galinhas, ó, eu vou vender, quem quiser comprar galinha, eu vou vender as galinhas, 25 reais, tem galo, galinha, tem regalo gigante também, beleza, turma, de Itapura e região, tô vendendo galinha caipira, temos bastante galinha, galinha galizé, meia galinha, frangos, 25 reais, 25 reais, galinha caipira, olha aí que frango bonito que tá aqui,